Eu morri que minha mãe ia sofrer, mas tô presente pra ver minha filha crescer Juntando grana nessa porra desde as esquinas, produtos diferenciados, não falo de rimas Cês falam de gang, de joias e trap, eu conheci a facção, cordão de ouro e rap Vai começar a batalha sempre de fato agora, pra que J comece esse round Quem quer batalha porra grito o quê? Jante! Geral, 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 vem quando a essa uou Uou, 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 uou Então vem assim geral, cê não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Essa porra na EGTA, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou GTA, imagina se a vida fosse tipo as gang, mano, antes fosse Só que isso aqui não é GTA, o Beck tá com cinco estrelas A polícia lá tá atrás, eu não tô com cena feia Eu já tô fugindo, pique dando fuga Pique as coronhada que vai na sua nuca É disso que nós foge, nós foge do tiro Nós foge daqueles por isso que eu não me humilho Nós tá indo pra cima, negão Tu vai pra cima, filhão Fazendo tudo de improvisação Isso não é decoração, não é composição Isso aqui é expressão, que vem do meu coração Então, acata se cê quiser Se não quiser, sei que se foda O black é pique, dragão te incomoda Mas você tá ligado que na rima eu sou apto Posso ser dragão, mas nunca pago de lagarto Rimas em 3, 2, 1, rima! Suave pai, eu chego e te astraçalho Eu vou te deixar mais feio do que um espantalho Sabe o porquê você não paga de lagarto? Porque cê é pato, lagartixa, bebeu pra caralho Aí fica, não tem problema não Renan chega e replica, eu resolvo essa situação Sabe porquê? Eu não me preocupo com essa 5 estrelas Pois o mapa da cidade, ele tá na minha mão Renan já te capota, te faço de idiota Meu irmão, te mostro que pra mim cê é só chacota Infelizmente, cê sabe que agora cê perdeu sua rota Nós é peixe grande também, irmão Lá da bachada, conteúdo é abissal Subimos pra bachada pra esbagaçar na zona leste Matar a cabeça grande, que nós é pique rugal Para o que gostou das imas de Black e Jay Para o que gostou das imas de Renan E tudo que foi Volta! Wow, 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 wow Você desviste que o pequeno nem suficiente por dentro Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa Movimento! Você tem que isso, é minha briga, ela é se perca de tempo Então tá suave, para, pensa, analisa e ouve Eu tô além daquilo que cê não soube Eu trouxe um conteúdo que você nunca trouxe A GTA hoje o CJ veio cobrar o Big Smoke Então tá suave, pai, pra você é tchau Irmão, te mostro que eu sou mais original Eu trago a realidade, eu sou 100% real O seu talento, pra mim, que é Big Smile Pequeno, vai vendo, cê tá ligado, fruta Que eu vou chutar sua puta e você vai estar aí correndo Só que tem uma pequena diferença entre nós Eu boto a cara tapa e você fica se escondendo Eu fui não, já matei o cuzão Você parou na minha mão E sabe o que aconteceu? Onde foi sua direção? Você tava na minha palma, eu te arremessei no chão E aí, o que que há? Ele te atapou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atapou, você vai deixar Ei, cê falou que eu sou a lagartixa Que bebeu água pra caralho Da hora eu me mantive hidratado Quem conhece a piada cê é escroto O koala que só fica fumando e fiscalizando os outros E aí, cê tá acontecendo, parceiro Eu tomo breja, não tomo campari Mas se for GTA, eu que sou o Siguei Cheguei na quebrada de bike, só que eu saí de Ferrari Então, moleque, cê tá ligado, eu bato nessa track Em cima do Bumbap, eu falei de Ferrari Tô passando um ratinho, no pico é Ferrari Black Ei, só que cê não entende, minha rima surpreende Cê sabe que o meu verso é inteligente E minha postura é pra frente Cê me jogou no chão, me tentaram enterrar Mas Black J é semente Terceiro! 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 Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da frente Onde ainda é zona Leste! Leste! Pra todas as mina firmeza e pra todas as cabra da frente Onde é zona? Leste! Leste! É satisfação rima com você Quando a plateia grita ROW É satisfação eu fazer meu show E te mostrar o que é flow Cê tá com uma boa na sua mão Só que eu tô no chão onde nem ele pisou Ei, por isso eu tô onde você não conhece Eu tô onde a humildade prevalece Onde só tem mina firmeza e cabra da peste Aê, reina! Seja bem-vindo à zona Leste Suave pai Onde eu coloco a senha em brasa Vou te mostrar o porquê Quando nóis chega, nóis arrasa Cê não entende, então extravasa Eu sou bem-vindo a Zona Leste, onde tem rap é minha clata Aí você se vê, não se fica calmo, sabe por que te causa o drama Irmão, meu cristalho até leciona o salmo, então eu faço rima pra tocar sua alma Já que você mandou mal, coloque o CJ a cobrar o Big Small Já que o Black é bacana, o pretão da savana, o meu talento é Big, rimo pela Dear Mama Rimo pela Dear Mama, tá suave pai, independente de quem cê rima, sua casa cai Sabe por que pra mim você é mó moleque, rima do primeiro round, você só faz callback Não, não faço callback, cê vai botar minha casa no chão, só que se a casa é minha rua, eu não tenho chão Então, cê tá ligado que eu só mando papo reto, minha rima vai no peito que racha do solo ao teto Racha do solo ao teto, mas você tá cabisbaixo, sabe por que pra mim eu beiro o teto e ele é baixo A zica não tem problema, não se esqueça, minha punchline é a bomba que faz o teto cair na cabeça Não vai cair na minha cabeça, porque eu quero que você mante rima foda e eu imploro Eu tô esticando o pique em Luffy, com a cabeça acima das nuvens e o pé abaixo do subsolo Mas você é soberbo, eu vou te mostrar que você é soberbo Irmão, sou diferente, hoje eu não sou o mesmo Luffy, já que é borracha, paga os seus próprios erros Vamos que vamos certo, por ordem de rima, quem passa pra próxima fase Não vai falar ainda não, hein? Vai no que gostou da cima de Black J Vai no que gostou da cima de Renan Barulho e mão pra cima, quem gostou da cima de Black J Barulho e mão pra cima, quem gostou da cima de Renan Levanta a mão, é quem gostou da cima de Black J Dá um salve, Black J, dá um salve aos rapaziada aí Compartilha geral na live Compartilha geral, irmão, que ela trabalha isso aí no ponto, ela é muito nóis, não é isso? Dá um salve também, irmão Forte abraço, rapaziada, eu acho que a gente está na casa, em MHP, na nossa aqui, é nóis Agradeço 63, Black J 63, Black J, diferentemente Levanta a mão, é quem gostou da cima de Renan 52 a 60 em alvo Vila escura, fuga na viatura Mercadoria pura, é o que eu vejo nessas ruas Então se situa, vê minha verdade a tua Teus mano que atua, teus mano que atua